Oi pessoal, tudo bem com vocês? Final de ano chegando, que tal preparar uma bebida especial para aquela visitinha que vem passar o Natal, o Ano Novo com você? Aqui eu tenho duas taças, mas você pode preparar em uma jarra grande se preferir Nós vamos colocar aqui polpa de maracujá, tirado na hora Mais ou menos umas 5 colheres de sopa em cada taça, olha só Colocou Colocou a polpa do maracujá, a gente vai colocar aqui mais ou menos 5 colheres de sopa de leite condensado também em cada taça Colocou o leite condensado, você vai mexer cada taça para misturar bem o maracujá com leite condensado Vai virar um creme, tá bom? Um creme bem grossinho Porque o maracujá com leite condensado, ele fica quase um mousse, olha só Então misturou Agora é só a gente acrescentar aqui Vinho, o vinho da sua escolha, coloca mais ou menos até preencher a taça, olha só Que bebida espetacular para você servir agora no Natal e no Ano Novo Além de ficar linda, é uma bebida bem saborosa, olha isso Se você for dirigir, não beba, se você for menor de 18 anos, também não beba, tá bom? Essa receitinha aqui tem validade de um dia, porque vai leite condensado e vai maracujá Então fez, preparou, tomou, olha só que linda Gostou dessa dica de bebida para o Natal? Deixe aquele joinha, compartilhe essa receita com seus amigos Um beijinho no coração de cada um Um beijinho no coração de cada um